Os Estados Unidos da América ficaram surpreendidos com as críticas da Primeira-Ministra do Reino Unido ao discurso do secretário de Estado norte-americano, John Kerry, condenando Israel pela construção de mais colonatos. Theresa May referiu que a atitude da Casa Branca em relação a Israel na questão dos colonatos não foi apropriada. May deixou bem claro que o Reino Unido é contra a construção de colonatos israelitas ilegais em território palestiniano, mas mostrou desagrado com o facto de Washington ter permitido a aprovação de uma resolução no Conselho de Segurança das Nações Unidas que condena a atuação de Israel. Num comunicado, o Departamento de Estado norte-americano refere que as palavras de May provocaram surpresa, uma vez que o Reino Unido votou a favor da revolução da ONU e o discurso de John Kerry incluiu as ameaças à solução de dois Estados, o terrorismo, a incitação à violência e os colonatos, em linha com o que tem sido a política do Reino Unido nos últimos anos sobre o assunto. O Primeiro-Ministro israelita considerou o discurso de Kerry tendencioso e contra Israel. Benjamin Netanyahu acusou os Estados Unidos de estarem por detrás da resolução no Conselho de Segurança que condenava a construção de colonatos.